De volta galera, vamos pra mais um vídeo, vídeo aí falando de reforços do tricolor do Grêmio Futebol Porto Alegreis. Mano, o que que a gente vai falar nesse vídeo? Algumas pessoas já devem ter visto aí, saiu no Globo Esporte, né, um dos maiores sites de notícias de futebol aí do país. Então eles noticiaram que o Grêmio estaria aí tentando a contratação de Zini. Isso mesmo, um jogador de 18 anos que jogou o Mundial Sub-17 pela Angola e ele tem 18 anos de idade, um centroavante que, cara, sério, na moral, o cara joga muito. Como centroavante, ele é rápido, ele é cabeceador, é um cara, mano, sério, sinceramente, se acabar não chegando o Cavani, o Grêmio apostar nesse jogador vai ser sensacional. Vai estar aparecendo umas imagens dele aí, vocês vão ver que eu não tô sendo muito, como posso dizer, cara, eu não tô tão eufórico à toa. Por quê? Porque o jogador, cara, dá uma olhada, dá uma olhada e vê se não parece um pouco aí com o estilo de Eto'o, Samuel Eto'o, isso mesmo. Mas ele lembra muito, é um jogador rápido, é um cara que dribla, sabe, aqueles dribles curtos, secos, rápidos. E além disso, ele é um ótimo cabeceador, ele salta bem pra ir na bola. Então o cara, com 18 anos, tem uma carreira brilhante aí pra ser traçada, pra ser trilhada ainda. E essa, então, é a informação que saiu no Globo Esporte, que é um jornal muito conceituado, como eu falei, né, da própria Globo. Então, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, cara, sobre isso. Ah, tá, sobre os valores, né. A negociação, então, foi retomada, na verdade, o Grêmio já tava vendo aí sobre o jogador e parece que agora, de fato, vai querer investir nele. Inicialmente, o Tricolor ofereceu um contrato de 2 ou 3 anos e 100 mil dólares. Gira aí em torno de 558 mil, por 70% dos direitos de Zine. A oferta foi rechaçada pelo 1º de agosto, que está disposto a renegociar. O garoto e sua família gostaram da ideia de vir ao Brasil, já que o idioma seria um facilitador para a adaptação do jovem ao novo país. Ambrosini Antônio Cabaça Salvador, apelidado de Zine, nasceu em Kazenga, Angola, e tem 18 anos. É considerado um centroavante forte, fisicamente bom no jogo aéreo, veloz e chuta bem de longa distância. Ele marcou 2 dos 4 gols da Angola no Mundial Sub-17, como eu falei aí anteriormente para vocês. Então, esse jogador, cara, é bem, bem diferenciado. Para quem não conhecia, eu já mostrei umas imagens para vocês. Acredito que sim, se o Grêmio trouxer, ele vai se adaptar aqui ao futebol brasileiro. Muita gente vai falar, ah, ele fez isso lá na Angola, não sei o quê. Mas, cara, no Mundial Sub-17, ele já jogou muito bem. Está certo que é Sub-17, mas, velho, dá para ver num guri de 18 anos quando ele tem potencial ou não. E esse jogador aí parece sim ter muito, muito potencial. E se o Grêmio trouxer, vai ser um golaço, cara. Um golaço, de fato, do Grêmio. A gente tem uma outra informação. É rápida, não tem muitos detalhes. Mas, eu pesquisando sobre o Juliano, né? Fui ver que a repórter Nicole Reis, da Rádio São Paulo, falou o seguinte no seu Twitter. Faz umas cinco horas que ela publicou isso. Juliano e Grêmio já têm um acordo verbal para a temporada de 2021. Agora, o jogador e seu staff tentam uma liberação antecipada com Al Nasser, já que o contrato do atleta com o clube árabe é válido até 7 de 2021. E diz ela que o Grêmio não pagará nada pelo atleta. Se é real, se não é, não sabemos, galera. Eu vou ficar aí em cima. Eu estou até seguindo essa repórter aí no Twitter. Eu já vi matérias, né? Fui dar uma pesquisada por cima. Matérias onde ela foi citada. Colocaram o Twitter dela e tudo mais, galera. Então, eu estou dando uma olhada por cima aí para ver o que esse Twitter dela, o que ela está falando, se realmente é válido, tá? Se é válido. Porque nunca tinha ouvido falar do nome dela, mas eu pesquisei e tinha algumas notícias sobre. Então, a princípio, o Grêmio e o Juliano têm um acordo verbal aí. Pode estar pintando o Juliano no Grêmio, como já tinham falado outros jornalistas há algum tempo atrás. Fechou? E tem mais uma coisa, galera. Como eu já tinha visto o César Cidadias falando num vídeo anterior, também fui atrás para pesquisar. E sim, o Grêmio pode estar negociando aí com o Coelhar. Vai ser uma negociação bem difícil. O ex-jogador do Flamengo, o volante. Pode ser esse o grande volante que o Grêmio estava preparando. Mas parece que vai ser definido essa negociação após essa novela do Cavani. Então, a gente vai estar aguardando. De repente, até para a próxima semana. A questão do Coelhar. Porque, velho, a gente está no dia 28. O Cavani, até segunda-feira da semana que vem, ele não vai poder mais ir para outro time da Europa grande para jogar Champions League. Então, essa semana, ele vai definir o seu futuro. Ou é Europa num grande time lá para jogar Champions. Ou vai vir para o Brasil, né? Que é onde... Ou América do Sul. E o mais citado é o Grêmio. Então, a gente vai ficar esperando aí essa definição para ver o que vai acontecer. O Coelhar jogou muita bola aqui no Flamengo. E se mandou para... Acho que foi para o Aurilau. Está jogando muito bem. É um volante completasso. E acho que vai encaixar muito bem ali no time do Grêmio. E o jogador aí está avaliado atualmente em 3,80 milhões de euros. Cerca de 24 milhões de reais na cotação da moeda atual. E o Coelhar atuou em 108 partidas com a camisa do Flamengo. Marcou apenas um gol e deu três assistências. Lembrando que sua principal característica é a marcação. Então, eu não espero um volante para um metedor de gol, né, cara? Eu quero um volante que pegue a bola dos adversários. Que não deixe os adversários tomarem a bola dele. E consiga dar várias pifadas nos lançamentos. Colocar aí o time para se mexer no meio de campo. E partir para o ataque. Então, as informações... Nossa, chegou a doer meu ouvido esse grito, velho. Então, as informações foram essas desse vídeo. Galera, quem quiser salve... Salve isso, é. Quem quiser salve... Eu vou deixar um primeiro comentário aqui fixado. Então, vocês vão ali e responder. Ah, eu quero salve. Que daí eu mando no próximo vídeo. Fechou? Beleza? Maninhos, muito obrigado. Ah, Grêmio Notícias lá do Instagram. Salve, salve que ele tinha me pedido. Então, eu lembrei, velho. Tamo junto. Beleza? Estão me ligando aqui. Estão me ligando. Ai, meu Deus. Quem será que está me ligando aqui, rapaziada? Quem está me ligando? Tá, vou ver. Vou atender aqui depois. O vídeo já está ficando por aqui mesmo. Mano, se inscreve no canal para dar aquela... Boa ajuda aí para a gente chegar nos 200 mil inscritos. Tamo junto. Ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E ficarem sempre ligados aí em tudo que vai rolar. E também, obviamente, cara. Lá no Instagram, eu bati aí... Nós batemos, na verdade, 8 mil seguidores. Com a ajuda de todos. Muito obrigado. E me segue lá para a gente tratar de bater os 10 mil seguidores. E no Twitter, no tag foot, como apareceu aí na tela. Mas é por enquanto. Em breve vai ser Marlon NTG. Fechou? Um forte abraço, galera. Ah, outro aviso também, mano. Eu falei que amanhã eu ia ter vídeo às 8 horas do estúdio. Não vai ter, cara. Porque amanhã tem jogo do Grêmio a ser horário. Então, não vai ter como. Então, a gente vai ver aí o que a gente vai estar fazendo. Quando é que eu vou postar esse vídeo do estúdio. De repente, na quarta-feira. Fechou? Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou e fui. E aí